Meu amor cria num simples atração Meu amor cria num simples atração Desde o dia que enconchevo meu coração Peço para, desde o dia que enconchevo Fica tudo no bom Se o coração para, a minha amora A boca sofre com o perigo Se o coração para, a minha amora A boca sofre com o perigo Onde está mora, tamo morada Onde está mora, tamo morada Bayura bonita, de coxa de dona Bayura bonita, tamo ato a minha vida Minina, sou bom amor Como carinho, quem crê? Minina, sou bom amor Como carinho, quem crê? Minina, damos monta, le vamos comi Minina, damos monta, le vamos comi Minina, sou bom amor Como carinho, quem crê? Minina, sou bom amor Como carinho, quem crê? Menina da momento, tá levado com mim Menina da momento, tá levado com mim Calvado com o jogo de novo Calvado com o jogo de novo Ravado com o jogo de novo Calvado com o jogo de novo Tchou uma sorriso, bubbã-piu de noi Tchou uma morri-mogô,지가-pris-nouve Dosfires-pen abra-trinha-bã-partis-no Tchou uma companhia, deixa-o,üpe de noi Eu tenho um sorriso no papo de noiva Eu tenho um barrimocco no papo de noiva Eu tenho uma madrinha no papo de noiva Eu tenho um paininho no papo de noiva Ai bruxa, eu bruxei minha alma Eu tenho um sorriso no papo de noiva Eu tenho um barrimocco no papo de noiva Eu tenho um barrimocco no papo de noiva Eu tenho um paininho no papo de noiva Eu tenho um sorriso no papo de noiva Eu tenho um barrimocco no papo de noiva Eu tenho um barrimocco no papo de noiva Eu tenho um paininho no papo de noiva Epa-epa, epa, Limpi, rr-rroi, che gai, o son gotimuul cebi Que las boku